Olá amigos fãs de Overwatch, a gente tá num evento aqui no canal chamado Drunk Live, é um evento no qual eu vou do bronze até o ranking que eu consegui, bebendo umas biritas, ok? O pessoal tá doando aí. É importante ressaltar que bebida alcoólica é proibida para menores de 18 anos, vicia e faz mal, é uma droga, ok? Eu sei disso, na minha vida, no meu dia a dia, eu não faço consumo de bebida alcoólica, eu somente bebo nestes eventos do canal, que é uma questão de entretenimento, é diversão, então não problematizem, mesmo bêbado eu não tenho nenhum comportamento nocivo ou agressivo, vale lembrar que é uma live de 18 anos, se alguém se sentir incomodado pode se retirar, o pai pediu o filho pra não assistir, a própria criança pode sair, se for o caso, tá bom? O canal, por via das dúvidas, ele é sempre marcado pra mais 18, e eu espero que todos se divirtam, ok? Eu tenho uma pessoa aqui de prontidão, caso depois da live eu venha passar mal, mas é um negócio que absolutamente não vai acontecer, porque se eu passo mal, principalmente na câmera, eu tenho risco de perder o meu canal da Twitch, e é um negócio que eu amo fazer, e não quero que aconteça, ok? Inclusive eu vou fazer o Silvio Santos agora. Boa noite, auditório! Olá! Bem bizarro! O Silvio Santos comendo chocolate é um pouco mais difícil. Desculpa! Manda um salve pro pessoal de Lagos do Nordeste. Olha a Lagos! É, travou aí pra você também? É? Travou aqui pra mim! Travou não! Bom, a Lagos é onde o Rio São Francisco... O que é que tem esse cara da minha frente aqui? Tá um sangedor. Sai, caralho! Tô sempre pronto pra pé! É... A Lagos... Se eu não me engano, o Rio São Francisco, ele nasce na Serra da Canastra. E ele percorre o caminho até o norte de Minas e desova em Alagoas. Na... Na divisa entre Alagoas e Pernambuco. Tem divisa entre Alagoas e Pernambuco? Porque os estados do Nordeste são muito próximos. E muito Nordestinos. Às vezes é difícil de saber qual é qual. Entendeu? Porra! Arranquei a cabeça ali da... 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 Porra! O Zenyatta recebeu o Rio. Porque eu dei três tiros nele. Ô Dante! As maioria das pessoas tem um ponto crítico na cabeça, não é? O Zenyatta, ele tem uns Perninha. Devia contar Perninha Shot. Porque é muito frequente você acertar... É muito... É muito... Opa! É muito gritante você acertar um Perninha Shot no Zenyatta. Às vezes o Zenyatta tá até... A... A... Tá atrás da... Da cobertura, do cover. E você acerta um Perninha Shot. Entendeu? Bem, soldado. Porque eu sei que você quer. Você quer, você quer... Sim. Você quer, soldado? Você quer? Precisamos mantê-la segura. A carga está se movendo. Vendo cair matando. Vem, Rogzinho. Vendo cair matando isso. Metendo bala. Dante, eu meto bala. Vem. Fala a verdade. Se eu tiver ruim, me fala que eu pego tipo um Junk. Junk não precisa nem mirar, né? Fala... Ele mesmo fala. Mirar pra quê? Não é? Soldado Crosters. Perdão. Fala comigo, Dante. Não é como se eu tivesse bêbado que eu não conseguisse te entender. Entendeu? Dante, o pessoal está me focando. Porque eu estou sendo um fator. Fazer amor ou fazer sexo? É a mesma coisa, brother. É a mesma coisa. Bobagem essa. Os caras ficam perguntando coisas burras, Dante. Você me desculpa. Desculpa, Nick Hammer. Não é nada contra você. Não é que você é um burro. Mas a pergunta. São sinônimos. Fazer amor e fazer sexo. Entendeu? Agora, se você está querendo dizer. Fazer amorzinho. Que é aquele. Um pouco mais. Pensativo. Um pouco mais romântico. Mais lentinho. É que tem um soldado. O soldado ele não faz nada se tiver morto. Vem eu. Ok. Sem problemas. O time me pediu para pegar na Mantri. Como eu sou um jogador de time. Vou pegar na Mantri. A minha mira. Quando eu já levei 40 shots na cabeça. É headshot na virilha. Aqui eu vou dar tantos shots. Pronto. Pum. 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 Olha lá. O Rog vai tomando. Eles vão tomando tiro. Eles não conseguem nem ver de onde está vindo. Porque é muito sinistro. O Lyraq. Olha lá. O Lyraq está fodido. Ele acabou dando charge. Acabou dando uma investida muito ruim. Valeu. Vamos terminar os minutos. Todos os sistemas. Todos os sistemas. Todos os sistemas. Eu vou ter que vir para cá. Porque tem o soldado. Dominamos. 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 É o William Keg. Ali dentro. O William Keg. O William Keg. O William Keg. O William Keg. Calma aí. Estou indo bem. O que o cara está falando de uma cri deus? Eu vim morrendo para o Zenyatta. Mas o porco caiu. Fazer amor é tão lindo. Brother. Para fazer amor você tem que estar apaixonado. E apaixonar é tão foda. É difícil. Eu não gosto nem fodendo. Eu demoro a gostar de alguém. E hoje em dia. Pleno 2018. Ninguém tem paciência não. A verdade é essa. Bom. Estamos bem. Estamos tranquilos. Vamos lá. Estar a minha mira. Vamos interromper isso aqui. Falou soldado. Porque não é que eu estou bíblico. Porque eu erro o headshot de... Não é? Eu erro o headshot de flashbang. Nossa. Os caras são ruins demais. Giro. Giro eu estou muito decepcionado. Com o nível do nosso time. Olha lá. O cara puxando o Lâmina do Dragão para cima. Loucamente. Vai ser eliminado. O Ultimate do McCree. Não serve para nada. Então eu vou simplesmente. Usar ele para zonear. E foda-se. Quem quer Ultimate do McCree para nada. O Ultimate McCree é simplesmente. Descartável. Aqui. Esse soldado louco. Falou soldado down. Já conseguimos um bom abaixo. Nossa. Tem uma McCree aqui. Que tipo. Simplesmente não conseguiu acertar o tiro em mim. Uma McCree muito ruim. Muito ruim. Uma McCree dando 96 DPS. Foi burro. Eu fiquei na reta. Mas cara. Que chegou. E aí. Quem acabou. Quem acabou perdendo. Quem acabou perdendo. É igual o Choque de Cultura falou. É igual o Renan. Do Choque de Cultura falou. Renan é um ótimo personagem. É um ator fantástico. Ele falou assim. É. Transar. Todo mundo fala que transa. Mas ninguém transa. Dá muito trabalho. É verdade. É verdade. Transar dá trabalho. A maioria das pessoas quer o que? Tem um relacionamento. Quer conhecer a família. Ah tem minha mãe aqui. Vem conhecer minha família. Eu não quero. Entendeu? Transar geralmente é isso. Entendeu? A gente pulou aqui pro High Ground. Porque nós fomos High Ground. A gente precisa de um pouquinho de cura. Porque o time não dá cura. Ah. Perdão queridos. Eu estou arrotando. Mas é um arroto do bem. Tá. Atrás da minha dorminha. Sou de... Eu não tô... Eu não tô... Desfazendo de vocês. Da audiência de vocês. Eu não tô... Achando ruim. E é porque eu bebi muito. Não é nem falta de educação. Às vezes a pessoa fala assim. Ah. Que ele é mal educado. Não. O meu pai e minha mãe fizeram um ótimo... Um ótimo trabalho. De educação. Tá. O que significa que eles me ensinaram... A respeitar. Eles me ensinaram... A ser uma pessoa tranquila. Ser uma pessoa razoável. A ter bom senso. Entendeu? A... A não... A não ser escroto. O que que é não ser escroto? É de repente você... Roubar. É de repente você ser extremamente respeitoso. Você... Xingar. É de repente você... Você não dividir a sua merenda. Você tem pouco, mas ainda assim a outra pessoa precisa. Você ajuda. Que chama de... É... Solidariedade. Ah não. O... Então... O Zenyatta deu muito dano ali. Isso claramente não tá certo. Olha lá. A blizzard devia nerfar isso. Não tá certo. Não tem... Tem uma coisa que nós não temos. Tá certo. E... Fazer amor é carinho. Amando o que vem de coração. É possível ter carinho sem amor. Eu não entendi muito bem isso aí não. Eu sou mais a favor do sexo mesmo. Porque o sexo é mais descomplicado. Não tem uma coisa que a gente corre. É. Aí vem um bastão de tanquinho. E a gente dá... 96 de DPS mesmo. Que foi o... Gente, foi o... O Solario que me ensinou. Foi o Solario que me ensinou. Quando você aperta o botão de... De direito do Genji. Você dá 96 de DPS. Oi. O... O... Cuidado com mais um puto. Se eu tivesse de Widow, a gente já tinha ganhado. Mas teve uma pessoa não tão instruída. Não é que a pessoa é burra. Eu não vou falar isso. Porque até não é legal. A pessoa não é tão... Não tem discernimento. Porque... Junkertown é mapa de Widow. Junkertown é mapa de Widow. É mapa de Bastion. Aí fala assim. É mapa de Bastion, brother. Você não assiste Overwatch League? Até o Taimou joga de Bastion. Até o Taimou joga de Bastion. Até o Fleta joga de Bastion. Entendeu? Eu pego isso aí, por favor. Dash, não é meio egoísta você querer transar sem oferecer algum sentimento? Mas e se a garota também não tiver sentimento e só querer transar? A natureza é a favor do sexo. Olha só. A natureza criou homem e mulher? Pra ver Netflix juntos? Não! Se a natureza tivesse criado homem e mulher pra ver Netflix juntos, a humanidade já tinha acabado. Entendeu? A humanidade criou... A natureza criou homem e mulher? Deus criou homem e mulher? Deus criou o quê? Senão não tinha pinto e não tinha vagina. A natureza criou homem e mulher pra transar, pra gerar descendente. Ah, Dash, tô aqui gerando filhos. E os gays? Aí os gays, a natureza criou homem e mulher. Aí os gays é o seguinte, pegaram o pipi e falaram assim, não, tem ali um buraco alternativo? Não tem nada de errado de comer um buraco alternativo. Ok. Entendeu? Você vai criticar? Não vai. Fodas. Fodas. Cada um usa o seu pipi do jeito que tem. Mas não é... Mas criou gay pra ficar vendo Netflix? Não criou. Criou gay pra... Que merda. Entendeu? E se vier falar assim, ah, amorzinho, ah, mimimi. Mentira. Você mesmo, o rio por deles é o certo. Não existe amor sem tesão. Não existe amor sem tesão. Ah, que eu tô casado há 57 anos e não tem tesão. Mentira. Entendeu? Aí a pessoa tem um amante, entendeu? Ou então é infeliz. Precisa ter piroquete. Oh, arranquei uma cabeça. Oh, Dante, arranquei uma cabeça. E se eu arrancar uma cabeça e a gente perder o jogo? Eu vou ficar chateado, sabe? Olha lá. Entendeu? A Fran escreveu o seguinte. É muito melhor ser tratada como uma vagabunda na cama e ter respeito fora dela do que ter respeito na cama e ser tratada como uma vagabunda fora dela. Eu provei dos dois e falo com propriedade. O que ele falou aí? Eu não sei o que ela falou porque foi muito complexo a frase. Fran, eu cheguei no nível etílico que se você escrever mais do que uma frase é difícil de processar. Por favor, resuma. Você falou vagabunda, falou cama. Eu acho que alguma coisa tem a ver com sexo. Mas eu não pude ter certeza. Porque a sua construção frasal... Nossa, Dash, você está bêbado etílico. E você ainda fala frasal, velho. Você é tipo o God do God do Bêbado do God do Bêbado do Macri do God. Isso mesmo. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, é... Eu não vou negar. Eu não vou negar. Até bêbado eu construo frases rebuscadas. Entendeu? E aí você vem me perguntar... O que é melhor no respeito? Na cama ou fora dela? Nos dois, velho. Você tem que respeitar a preferência da pessoa. Você pergunta antes. Você pergunta. Entendeu? Porque olha só. Olha só. Você tem que perguntar, por exemplo, se a mulher quer ser chamada de puta na cama. Porque as vezes ela não gosta, entendeu? As vezes ela não está confortável. As vezes ela não quer se sentir uma puta. As vezes ela se sente amada. As vezes ela se sente bem pista. As vezes esse Reaper vai perder. Ô Dante, por que você usa uma skin de Reaper que deixa sua cabeça do tamanho do mundo? Tipo essa de Halloween. O cara é muito ruim, velho. A cabeça do Reaper é como se fosse uma... Como se fala aquela coisa grande? Ah, não. A pobre. Ranquei a cabeça. Dante, eu ranquei a cabeça? Ranquei. Mas por quê? Porque o hitbox... Não é o hitbox. Porque o hitbox é o mesmo. Porque a brisa de natura. Tu não vai fazer hitbox diferente pra skin diferente. Mas o cara deixa a cabeça tão amostra, tão amostra, tão amostra, que é quase um nude, entendeu? E aí você fala assim... Ah, tomei a headshot da Widow. A Widow é muito boa. Não, isso aqui é burro que você deixa a cabeça amostra. É uma cabeça gigantesca. É uma cabeça de abóbora. É uma cabeça de Halloween. 31 de outubro é o dia do saci. Eu gostaria que vocês soubessem. Entendeu? É o folclore brasileiro. Entendeu? Aí você fala assim... Ah, o 10 tá bêbado. Não sabe o que fala. Claro, cara, quando eu tô bêbado, eu sei muito mais o que eu falo do que quando eu não estou bêbado. Porque eu acabo falando as coisas verdades que você não vai ouvir de ninguém. 31 de outubro é o dia do saci. É o dia de você valorizar o seu folclore, a sua cultura, o seu país. Halloween? Ninguém sabe o que é Halloween. Bruxa? O Brasil não tem bruxa. Fala o nome de uma bruxa, Dante, que você conhece. Fala o nome de uma bruxa que você conhece. De uma bruxa. Bruxa brasileira? Bruxa brasileira. Fala o nome. Não tem bruxa. Dia das bruxas do caralho. Não tem uma bruxa. O Brasil não tem bruxa. O Brasil não tem bruxa. O Brasil tem saci, tem mula sem cabeça, tem bolso cor de rosa. Que, aliás, eu até simpatizo muito com o bolso cor de rosa. Opa! Tem um Reaper em cima de mim. Ah, não, o Dante. O Dante. Aí você dá um mole, velho. Esse é meu tanque. Você tem que absorver meu dano. O boto cor de rosa. Porque o boto cor de rosa é muito brasileiro. O boto cor de rosa é muito brasileiro. Sabe por quê? Você vai pensar na bruxa. Você pega a bruxa. A bruxa americana, ela quer fazer macumba. Ela quer amaldiçoar. Ela quer conseguir poder. O boto, que é brasileiro, só quer sexo. É só isso. É só isso. É só isso. A Weedon tá em mim. Eu não recebo um Heedon. Eu queria um Heedon. É só isso. É só isso. Entendeu? O boto só quer meter. Não, não tá de hack, não, velho. Ele só é cagado, velho. O boto só quer meter. Eu não sei, só quer zoeira. Não é nada demais. Sexo não é ruim. Como a gente disse. A natureza criou homem e mulher. Pepeca e popô. É porque todo mundo tem popô, né? Eu não vou falar nem pepeca. Porque todo mundo tem popô. Popô é amor também. Quem não gosta de um popô, né, Dante? Porque popô é universal. Popô é universal. É igual a batata frita. Todo mundo gosta de batata frita. Então, o poô agrada todo. E aí a gente fala o quê? O cara falou ali. Ah, mimimi. Eu não sei o que ele tá falando. Mas eu vou pegar um bacham pra agradar também. Às vezes é até um bacham. Era muito óbvio isso. Era muito óbvio isso. Porque... Junkertown é mapa de baixo. É, mas é o seguinte. Eu vou ficar junto na carga. Se alguém quiser me curar, eu aceito. Junkertown é mapa de carga. Junkertown é mapa de carga. Junkertown é mapa de carga. Deixa eu quebrar a linha de visão aqui. Junkertown é mapa de carga. Nossa, eu vi que ele me quebrou. Pô, uma Cree, na verdade. Junkertown é mapa de carga. Perdão. É sério? Eu acho que esse cara tem isso comigo. Parado não sumou. Boa, Dante. Boa, Dante. Boa, Dante. Boa, Dante. Junkertown. Ah, não, Dante. É isso que eu coloco a barreira na minha frente, Dante. Ô, Dante. Você virou picolé na minha frente, Dante. Nossa, o Dante é o pior suporte por baixo que existe na vida, velho. Tá colocando barreira de não sei o quê, de suporte. Ah, Dante não. Vai pra merda, Dante. Porque é o pior, o pior é o cara que existe. O pior é o cara que existe. O Dante fica achando que é legal e tal, ficar de vento e meio. Uma troll. Uma troll. Vou quebrar esses grupos do Ryan. Aqui o Ryan. Ah, me matou uma abaixo. Vocês concordam, chat? Vocês concordam com o que eu tô falando? Ou você falar assim, ah, o Dash tá falando nisso que ele é bêbado. Não é, não. Vocês concordam com o que eu tô falando? Escamoses. Mata esse Reaper, pelo amor de Jesus Cristo. Cadê o Reaper? Cadê o Reaper que vocês tão falando em bobagem aí? Ah, Dante. Dá um tempo, velho. Você só fala bobagem. Antes fosse alguma coisa útil, entendeu? O Dante só fala bobagem. Tempo esse. Quem tá no cargo, tempo esse mesmo. Reaper eliminado, ó. Eliminado. Claramente eliminado. Claramente moda eliminado. Claramente o Ryan por trás, ó. Eliminado. Porque eu tô posicionado aqui por trás. Os caras não vão virar as costas. Que ninguém virar as costas pra Reaper. Aqui tem um campo eliminado. Eu também não vou ficar de zoelhinha. Tá aqui. Mais um abate. Olha esse bacham como joga, ó. Tirar essa Mercy. Tirar essa D.Va. Tirar esse Lúcio. Virar tanto. E acertar duas bifas ali na entrada do... Pronto! Qual era o choro mesmo que tavam falando aí? Que eu tô curioso. E o ouro no cu. Com todo respeito, claro. Porque esse é meu amigo. Chocada.